Aue, aue, tatuapé Aue, aue, tatuapé Aue, aue, tatuapé Canta comigo, Zona Leste Que papai do céu nos abençoe É isso! Alegria e orgulho de ser tatuapé Canta azul e branco! Vambora! Tem prosa no meu casuar, alumia o congá É noite de preto e velho Nas mãos cruzar e patuar A bênção de Zambi Sarava meu pai Guarona Que a brisa soprou Tirou o mundo Aqui aportou O fruto do ventre Aê, manha, áfrica São nego, torrado, moído, vendido Pilado Na som do feitor Brasil, seu ouro tem a cor da raça Vem casa, dorme de café, meu irmão O amado, o sabor da escapão Comem vira do radeiro O lamento recuou Ache Me dá senzalas aos cafezais A chibata cantou Não canta mais Comem vira do radeiro O lamento recuou Ache Me dá senzalas aos cafezais A chibata cantou Não canta mais Desperta Um novo alvorecer Pelos trilhos da modernidade Escoa a riqueza desse chão Abrindo caminhos Pra inspiração Na arte Vendo sonho realidade Ai que paladar Alegra meu viver Um cafezinho Um cafezinho Pra encher a vida De prazer O meu chacuta Emanaché Pela luz Eu batalá Mais amor e esperança Num canto de vé Adorei as almas Adorei as almas O povo do samba Salve o mandigueiro de Aruanda Adorei as almas O povo do samba Salve o mandigueiro de Aruanda Pisa forte no terreiro Tatua a pé A escola da emoção Aue aue É pegada de africano É a força do café É tatuá De azul e branco E samba no pé Pisa forte no terreiro Tatua a pé A escola da emoção Aue aue É pegada de africano É a força do café É azul e branco E samba no pé Tem prosa no meu casuar A lumia o conga É a noite de preto velho Nas mãos rosar e patuar A bênção de Zambi Sara valeu o pai O arroma Que a brisa sobrou Tirou o mundo A quem aporrou O fruto do merda A Emanha África Solendo um torrado Moído e um bendito Milado 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 Nas mãos do feitor Bracinho Seu ouro Tem a cor da raça Em cada gole de café Meu irmão O amado O sabor da escravidão Polivira 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 O lamento errou Axé 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 Axát Xbata Axé Axbata O Campão Canta д Axé 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 Arre las Ai que paladar, alegra meu viver Um cafezinho pra encher a vida de prazer O meu jacuta em Manaxé Eu não sou batalá, faz amor e esperança Num canto de fé, agora é a alma O povo do samba, sai o mandiqueiro de agora A dor é a alma, o povo do samba, sai o mandiqueiro de agora Pisa forte no terreiro, tá tua pé, a escola da emoção É a pegada de africano, é a força do café De azul e branco e samba no pé Pisa forte no terreiro, tá tua pé, a escola da emoção A uê, a uê, é a pegada de africano, é a força do café De azul e branco e samba no pé De azul e branco e samba no pé De azul e branco e samba no pé Salve, preto velho de Arua Axé